Estrada Top Continuação do audio tutorial Nada por perto Egipto antigo Nada por perto Não confundir com o Egipto atual Praça central Praça central E pessoal, eu vou mostrar isto aqui Estamos nas primeiras escadarias Eu vou aqui entrar no templo do Hóris e Íris Vou fazer seta para cima Neste caso com o Otipo ainda mais rápido Entrada do Templo, vou dar Enter E vocês vão conseguir Porque é que ainda pouco estava a dizer Que sem varinha seria difícil Sem varinha é difícil Eu vou andar aqui para a direita Aqui na zona do Osiris Escadas para o altar E reparem uma coisa Aqui no... Subi as escadas e aqui na direita Temos aqui o Osiris Com os 4 milhões de vida Eu podia começar a matá-lo Mas ele é super rápido E reparem bem Eu estou tudo à direita Para a esquerda Que é onde está o altar Do lado esquerdo Só tem estes espaços aqui Já acabou Portanto, o que é que eu quero dizer com isto O espaço que nós temos para o matar É pequeno E ele corre muito rápido O que é que significa? Se nós não tivermos realmente Uma varinha para fazer a magia de espelho Para ele ficar bloqueado Para ele não correr em direção a nós Fica muito difícil nós matarmos Estes monstros que ficam nos altares Portanto, quase todos estes monstros nos altares É um terror matá-los sem varinha É possível matá-lo sem varinha? Claro que é Se nós tivermos também alguns refrigerantes Nós vamos disparando Tomando os refrigerantes E a probabilidade de isso que conseguimos matarmos Tal como acontece lá com o homem das carvenas É grande Mas realmente a varinha aqui Facilitaria imenso Pronto, este é o primeiro templo É o templo do Osiris É o primeiro templo que aparece Da esquerda para a direita Como vocês viram O Osiris tem ali 5 milhões de vida Matando dá baita XP E baita dinheiro Mas Eu não o vou matar Pronto, este é o templo de Osiris O Deus dos Mortos e Juízes do Submundo Vamos andar para a direita Eu não vou entrar Em todos Os templos Aqui a Deusa do Amor Ela tem mais Acho que 1 milhão de vida Do que o Osiris Eu não vou entrar Aí no templo da Deusa do Amor É exatamente igual Ao templo do Osiris Vocês sobem as escadas Entram Vão tudo para a direita Sobem o altar E no cima do altar Está lá a Deusa do Amor A estratégia Realmente De matar É exatamente igual Ao do Osiris Vocês usem lá o espelho Quem tiver a varinha E toca a disparar no ele Quem não tiver espelho Não sabe entender o mundo Aqui o Deus do Oros Exatamente igual A mesma estrutura Subimos as escadas Tem lá o templo Lá a direita Subimos as escadas E acho que este Oros Tem uns 7 milhões de vida Eu acho que vai aumentando De milhão em milhão Espero não estar enganado Pronto Vamos continuar para a direita E aqui o Amon-Ra Que é o mais forte Destes deuses A estrutura é exatamente a mesma Mas se não me engano Tem mais um milhão de vida Com o antecessor Vamos para a direita Praça Central Egipto Antigo Muito bem Muito bem Escritos os textos Parabéns aí ao pessoal Do BC Da Batalha Constante Houve aqui trabalho De pesquisa Sobre os Deus Existentes E por aí fora Portanto Margens do Rio Nilo Vamos atravessar A nadar O Rio Nilo E do outro lado Do Rio Nilo Vamos ter o que? Uma coisa Que nós Estamos aqui a ver Que é Diante do Palácio Pessoal Eu vou já subir as escadas E entrar no Palácio Mas antes De eu entrar no Palácio E matar O monstro Que eu quero matar Neste caso O O Faranhão O Faranhão Vamos mostrar Vou andar tudo Para a direita Porque tem aqui Uma surpresa Que eu ainda Não consigo Arranjar E aqui Para as palmas De matar Aqui à direita De tudo Do mapa Do Egipto Nós temos O que é Temos aqui Um Uma esfinge Com 3 Milhões De vida Estas Esfinges Quando nós Destruirmos Vai A servir Aqui Uma parede Que nos Vai Levar A uma Pirâmide Com Múmias Pessoal Eu não sei Nunca entrei Estou a falar De cor Mas pronto O problema É que estas Esfinges Que tem 3 Milhões De vida Que está bem Crescidinha Está sendo Protegida Por estas Najas Com Três Najas Bem Juntinho Às fins Portanto Torna-se Muito Difícil Matar As fias Acabou de Estrói O Manuclear Eu vou Para o Inicio Do mapa Portanto Eu vou Estar Aqui Aos saltos Uma vez Que foi Apresentado O mapa E eu Agora Vou Entrar Digamos Na minha Opinião Num monstro Mais Acessível Aqui Do Egipto Antigo Não estou A falar Claro Das Najas Que são As que Têm Menos Vida E que São As mais Fáceis De Matar Nem Destes Guerreiros Que Aparecem Aqui Esta vez Não havia Nenhum Guerreiro A fazer RRAAAA Aqui Também Tem Alguns Guerreiros Que Mas Também Não é Isso Que Eu Quero Matar Outra Coisa Pessoal Houve Uma Alteração Na Questão Das Dos Antídotos Aqueles Que Nos Dão Três Vezes Mais Força Que Eu Usei Muito Para Ganhar Neste Jogo Honestamente Agora Sempre Com Uma Nuclear A Reventar O Antídoto Vai Para O Inventário Dessa Pessoa Portanto Vocês Podem Estar A Destruir O Homem Das Cabernas Ter Lá O Antídoto Basta Estourar Uma Bomba Nuclear E Vocês Ficam Sem O Antídoto Foi Uma Coisa Que Honestamente Me Desanimou Muito De Estar A A A Antídotos Porque Realmente Não Faz Sentido Nós Agora Pegarmos Antídotos Na Montanha E Fica Ali Uma Montanha Muito Interessante Praticamente Inutilizada Porque As Bombas Nucleares Estão Constantemente A Estourar E Subir Bocato Chato Portanto Vamos Para A Direita Do Palácio Pessoal Aqui O Palácio Está Muito Bem Decorado Vocês Vejam Tem Biblioteca Tem Tudo A Biblioteca Aí Com Tipos De Encadernação Diferente Que Já Se Fazia Também Naquelas Alturas Pessoal Muito Parabéns Pelo Texto Que Vocês Foram Fazendo Aí Dos Novos Mapas Aqui Estátua Do Deux Rá Vamos Subir Esta Escadaria Mais Para Cima Não Vou Estar A Mostrar O Palácio Mais Uma Vez Digo Vocês Esclorem No Contemplo Está Muito Interessante Um Palácio Muito Bonito Aqui Na Descrição Tem Tem Alguns Quartos Uma Delas É Alcoba Aqui Do Faró Mas Eu Quero É Ter Com O Próprio O Onde É Que Ele Fica Vocês Subirem As Escadas Aqui Do Palácio Vão Para Direita Aparecem Aquelas Escadas Adornadas Pedas Preciosas E Por E Sobem Nas Também E Vão Ao Último Quarto Deste Andar De Cima O É Que E Tudo Olha Aqui A Biblioteca Até vou entrar aqui Só para vocês verem Aqui A disposição Da Biblioteca Bastante Livros Muito Bom Muito Bom Só lhe faltam Ali os Pegaminhos Dos Manuscritos Mas Falta Aqui Talvez Os Pegaminhos De Antigamente Vamos Para a Direita Continuar Ou seja Está Realmente Uma Descrição Muito Bonita Vou Andar Mais Para a Direita Porta De Acesso A Sala Do Trono Do Faraó E Cá Estou Uma Sala Isto Porque Pessoal Porque Está Está O Faró Ramses Com 5 Milhões De Vida Está Aqui O Trono De Ouro E Vai Ser Este Ramses Que Eu Vou Tentar Matar O Que É Que Eu Vou Fazer Então Primeiro Vou Encher A Minha Vida Que A Minha Vida A 5 Mil Vamos Vá As Comidinhas Jabuticadas 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 Vamos Comer Jabuticadas As Bananas É Das Coisas Que Mais Enchem Vida 126 Jabuticadas As Jabuticadas Infelizmente Exchem Pouquíssima Vida Toca A Jabuticaba 49 200 E Tal Jabuticadas Vamos Ver Quanto É Quanto Que Me Vai Encher A Vida Estou Curioso Para Ver 1 2 3 4 5 6 7 Posso Vos Dizer Que 200 E Tal Jabuticadas Jabuticadas Só Subiram 200 2 Mil E Tal De Vida Vamos Então Comer Aqui Bananinhas Também Tinha Alguma Reserva De Cajus 2 Mil E Tal As Bananas Têm Que Elas Enchem A Sério A Banana Não Tem Caroço Não Tem Caroço Não Tem 15 Mil 15 93 Mas 200 Bananas Já Enchem-nos A Vida Totalmente A 25 Mil 20 97 Baga 20 97 Compartimento De Com 20 Bananas 1 500 Já De 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 Só Comer Mais Algumas Neste Caso Tem Que Ser Mais 50 Bananas Ai Caramba Não 1 2 3 4 5 6 7 8 Tem Continuação Procure A Próxima Parte 7 8 9 11 12 13 13